Música Bem-vindos a mais uma edição do Fim de Semana à Porta e hoje aqui na Marginal de Sesimbra junto à exposição fotográfica em grande formato um olhar pelo fundo marinho de Sesimbra. Esta mostra reúne cerca de duas dezenas de imagens que foram capturadas durante as três etapas da Taça de Portugal de Fotografia Subaquática que decorreram na costa de Sesimbra. A tranquilidade das águas e a grande biodiversidade são fatores que têm determinado Sesimbra como uma das melhores zonas da Europa para a prática do mergulho. Não deixe visitar esta exposição aqui mesmo na Marginal de Sesimbra. E até sexta-feira está a decorrer no Cine Teatro Municipal de Sesimbra o projeto Férias com Arte, que é dinamizado pela ANIMA em parceria com a Autarquia. Uma atividade que pretende ocupar as crianças e os jovens nesta pausa letiva e ao mesmo tempo proporcionar-lhes ações onde podem desenvolver a motricidade, o equilíbrio corporal e superar até mesmo alguns obstáculos. Férias com Arte dedicadas às artes circenses. Já pela Quinta do Conde, os mais pequenos estão a participar nas Ecoférias de Natal que oferece também um conjunto de atividades a crianças e jovens desta freguesia com atividades de natureza que estão assim a decorrer no Parque Ecológico da Várzea. A partir deste sábado arranca a festa de Alfarim em honra de Nossa Senhora da Conceição. A tradicional festividade promete muita animação e música até ao dia 2 de janeiro. E neste sábado à noite atua já na aldeia o concerto de Natal pela Banda da Sociedade Musical Simbrense. Mas consulte todo o programa das festas de Alfarim em sesimbra.pt. E no sábado entre as 10 da manhã e as 6 da tarde a Praça da Califórnia vai ser palco de mais uma Feira das Artes e do Artesanato. No mesmo horário, mas no domingo e no Parque da Vila, na Quinta do Conde, tem lugar mais uma edição da Feira das Antiguidades Artes e Artesanato onde pode encontrar peças únicas feitas por artesãos da nossa região. São duas boas sugestões onde pode adquirir aqueles presentes mais especiais. Não deixe de visitar a segunda mostra de presépios. Esta exposição reúne peças de diferentes materiais e tamanho pertencentes a particulares instituições da freguesia de Santiago para visitar no espaço multiusos na Fortaleza de Santiago, na Vila de Sesimbra. E em nome da Câmara Municipal, a todos os desejos de um santo e um Feliz Natal. E em nome da Câmara Municipal. E em nome da Câmara Municipal, a todos os desejos de um santo e 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 um santo.